Boas Maltinhas aqui com vocês é Ruben de Capa e sejam muito bem vindos a mais um PED18 Bem no último episódio basicamente a gente construiu o nosso jogador, não construiu foi do random e ficamos nesta equipa que chama-se Aella Black One White mas isto não é equipa portuguesa deve ser inglesa e basicamente vou tentar sempre trazer dois jogos por pesado ok e se o jogo foi muito amassador eu faço aqueles cortes e depois ponho as partes mais em porta ok Finalize aos lances do jogo de hoje, Luís vai dar uma boa Ah E o perigo é alto com esta intercessão Avança sozinho, o jogo estende-se mais para diante Vai tentar o golo Oh Querias Vai saber Ai Jesus Sai cara Goloooo Goloooo Gando da gola assim logo ao início oi a caralho é uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola as vezes agora se cumprido pelo flanco com caralho e não dá e não dá Ota, até o ui ah Jesus mas estava ali perto mas Mas, olha aí Não dava Ai, caralho Jesus Bola longa para encontrar a desmarcação Vai sair o remate Bola, Jesus Provavelmente nem fiz nada A equipa me fez Sim, mas neste lance a pressão do bloco atacante Foi muito boa Condizou o erro e depois o contra-ataque foi fantástico E está a 2-0 Este é o resultado ideal para defender E com o terceiro golo Acaba com o jogo Rolou Caralho Ai o que? O que? Não Olha Jesus Jesus Este jogo está muito bom Caralho Caralho O passo daquela qualidade Podia ter furado a muralha defensiva O passo foi muito inteligente Mas faltou a finalização Ah, Cris Lá está a rua É o terceiro Mas, caralho Está bem Ah, está a bola Está ali Oh, esquece Está lá atrás Já Tenta colocar Tenta colocar nas costas dos médios Tenho a andar aqui nestas posições É uma tecla qualquer Que só justamente dá para meter na posição dela Bola fora É lançamento Ah, nós É deles Olha Esticou bem a perna e ganhou a bola Passe longo lá para a frente Ele vai sozinho É um passo Vai tentar o tiro Não foi um bom remate Mas era difícil dar gol Podia ter construído mais lance Ganhou no capítulo físico E ficou com a bola Vai, vai, vai Caralho Vai, vai, vai Tentam armar o jogo A partir de trás Tens para o paro Ai, que sorte Esta é uma jogada Para deixar qualquer treinador À beira de um ataque De nervos A equipa tinha Fupilidade numérica E não consegue Concretizar o contra-ataque Manda um chutão Lá para a frente A bola chegou Que eu não consigo Porra caga Vira o jogo Vira o jogo Mais à esquerda Anda, vai E a bola 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 E acaba a primeira parte E agora tem as 15 minutos De intervalo Para pensar em como dar a volta E seguem na frente Com este 2-0 E a segunda parte Já rola Neste estádio Olha logo Vira o jogo Mais à esquerda Vai fora Xerds É o livro Para eles Gagando da gola Ai o que Foi Gagando a passe Passei para ele Olha Tal Avançou Ele passou para mim E eu tal Eu chatei logo primeiro Ai Deus Grande luta pela poste bola Olha o remate Gol Olha aí Assistência ao menos Fui um golo Do instinto Ou então De grande qualidade De uma maneira ou de outra Está lá dentro E isso é o que interessa Fizes 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 Golo Jesus 4 1 Passa a dar a vermelha E ele não desperdiçou Ah é Põe não 3 golos de diferença Agora na partida Ai Jesus 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 e aí e anda e aí e aí e aí Jesus não é que não a trica Jesus mesmo O guarda-redes nada podia fazer Esta nem com dois guarda-redes É um tiro perfeito, indefensável Nem com três Nem tecelar um caminhão Três golos, um sentido de baliza perfeito Está confirmada a goleada Faz assim com Bola em corrida junto à lateral esquerda Ele estava lá para desarmar este lance de perigo Ai, vai, 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 vai Jesus, que aponta-te tiro Eu não faço nada, só faço golos, não é nada Jesus Quatro golos, que é isto? Eu não fiz nada, só mantei o golo Caralho Eu já estou todo doido Ah, não dá Não dá Eu estou todo fadido Oh, Deus Não dá Ah, não tenho corrida para isso Meteu Soa o apito à falta Érico Moreno Joga para o flanco E já recuperaram a posse de bola Bola muito perigosa a pedir a desmarcação Só tem um guarda-redes pela frente Tão Não, 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 não Jesus WTF Já estou sem estamina nenhuma Sempre que a bola lhe chega aos pés Todos esperam que ele faça algo especial É um grande talento Caralho Já estou sem estamina nenhuma Quero que eu faça o quê? E muito já fiz eu Mas já estou com os bofs Que todos É isso E eu não saio? Já não tinha pernas Para correr atrás da bola E eu? Tem pernas? Pô Procuram alguém mais adiante Aqui uma hipótese para o contra-ataque Vai tentar o golo A bola entrou onde devia entrar Jesus Caralho Estamos a dar-se a cada malha E eu estou sem energia nenhuma Não, eu estou muito bom Jesus 7 a 1 É daquele tipo de jogo O caredo É o apito que dá por terminado O jogo de hoje E 7 a 1 É uma coisa doida Meu Fogo Caralho O caredo Mas já está Olha este também 4 a 2 Jesus Está tudo doido Jesus Jesus Maltenha Jesus Que jogo O que é que foi aquilo Se voltar a marcar com a mesma quantidade Olha ali o Messi Melhor jogador da UEFA Sério? Só o gravar Ok E vamos avançar para o próximo jogo É como eu disse Se vai ser só dois jogos Ok Isso aí são as coisas As transferências Deixa-se para o próximo jogo Que é contra O VG Red Não sei quem Olha lá Olha lá Quero ver Já mexe neste jogo Joga mais para a frente Contra-ataque ganha força Não há logo Fogo Bola jogada Junta a lateral Receba bola e pode criar perigo Olha a oportunidade Rolou Nem fiz nada Isso aqui é para jogar Fácil Joga mais para jogar Ah Parle Ah Jesus Oh Jesus Ganha um lançamento E aí Caraca É daí E aí Caraca Anda Oh não Essa pessoa Entrega mais à direita É bem eles Só que não Não marquem agora eles Olha o canto Olha o canto Quer ver Vai lá Anda logo Só vai Só vai Só vai Este é o tipo de lance Que mesmo mais perto da baliza Difícilmente dava o gol Estavam lá tantos jogadores Que mal conseguiam ver a baliza Volou Ai caralho Ai Você está apanhando a bola Cara É o tipo de lance Não é o tipo de lance De pé para pé Mas falta dar seguimento À posse de bola Tenta colocar nas costas dos médios Anda Oh Deus Coloca a bola para o espaço Nas costas dos tevezas Coloca junto ao lateral Esta só é uma bela casada Ai Jesus Que não fosse Esteve perto de acontecer o golo Era quase Faltou um pouco mais de precisão neste lance Tinha tudo para ser golo Mas o arremate não foi perfeito Ainda não me... Nem toquei na caraça de bola Pô Passa muito perigoso É o contra-golpe Ah tá fogo Por que é que ele já estou a esta direita Não era para ir para ir A coisa é que o teclado é bem melhor que isto Muita raça neste lance Podem lançar o contra-ataque Ai caralho anda logo É não, não corrasse para quem não vale a pena Eu vou marcar caralho Arranca com a bola nos pés Sem surpresa Golou Oh beca não Oh beca não E conquista uma vantagem de dois golos Estava beca não conseguia O que é que ele já está Acabou para levar a bola em drible Para dentro da área Foi fantástico E depois finalizou Sem qualquer hipótese Para o guarda-redes E está a 2-0 Este é o resultado ideal Para defender e contra-ataque Um terceiro golo Acaba com o jogo E aí Jesus anda A defesa foi apanhada em contra-pé Ruman mete a bola Mais à direita Joga arrasteiro para as costas Anda logo Bolou Jesus Pegando dois jogadores Minha Marcam bola ao centro E marcam de novo Deixou o guarda-redes a cheirar a bola A cheirar a bola Muito difícil para o guarda-redes Há muitos metros de baliza para defender E pisa na partida Ah pisa na partida Toma Nossa senhora Ai caraca Tinha que ser Que eu já tinha o gajo ali à frente Não dava mesmo Tinha mesmo Chutar literalmente Que eu já tinha o gajo ali à frente A minha É a minha Fala Segura a bola Caralho Tinhas mandado mesmo para o pedo ao guarda-redes Ai caraca Jesus Toma Jesus Jesus que sorte que este tema que eu dei só lhe toca Olha então Caraca WTF Joga a bola mais para trás Pode tentar dali Podia ter acontecido aqui o quarto golo Pode não ter sido a melhor opção Mas não esquio linhas de passe e penso que foi isso que o levou a arrematar de tão longe Vão tentar construir mais atrás Tenta meter lá na frente É um passe de qualidade Meteu caraca Ei Estava lá que não Jesus E ali É um tiro perfeito indefensável O gajo ainda tem Jesus Carada acho que tem de ter isto mais difícil Este gol arrumou definitivamente as contas do jogo Bola para o flanco Passa muito perigo Ou sair o remate Ai o quê? O que O que bola? Se ele é podem dar o papel Ah Cris Era bem, era o 5 a 0 É uma vantagem importante aqui no início da segunda parte Equipe entrou bem, mais concentrada Está em vantagem, vamos ver se aguenta o resultado Não, só que não Caraca, está forte de estar a morder na bola O objetivo está garantido Vamos Ah Caralho Isso É bem Ai Marca logo Jesus É sempre a somar, estão a pulverizar o adversário Jesus, tem mesmo a dificuldade Se o adversário continuar a pressionar o resultado ainda pode ficar mais dilatado E é a 4ª vez que ele faz balançar a rede Está confirmada a goleada Não sei se está Vamos lá Vamos lá Luiz Alberto procura distribuir Continua a rondar a baliza E o defesa foi ali por um ponto final no sonho do atacante E teria sido mesmo um golo de sonho se conseguisse levar a bola até às redes Bola para o flanco Um passe muito perigoso O teu, o teu, o teu, o teu, o teu, marca, marca, marca Vai arrebatar Aí está o golo Jesus Que a puta da atrapalhação, olha só para isto Caralho E com este já leva uma mão cheia de gol Ui, já foi Estou tudo bem Vou dar aquela ali já corto Como vocês já sabem Estreza não vacila E a bola vai para diante O árbitro adaptou Terminado a partida Uma vitória ampla Sob qualquer perspetiva E fica muito a dever-se aos pontos de lança Que semearam o pânico na grande área contrária Como é que viste? E bem maldinha Diste que foi um jogo em qualquer coisa Eu não sei Eu acho que vou meter um bocado mais difícil Mas Que é melhor Se não isto vai ser uma Uma padrada É uma Só pedra Só pedradas Bem Vou gravar aqui Como disse só vou gravar dois jogos E Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o vosso like E se inscreva no seu inscrito Se este é tudo com vocês Arroba na capa E fui